E falando nisso, de Twitch, tem galho de falar palavrão, alguma coisa do tipo? Não, só aquelas coisas... Eu sou meio desbocado, é porque eu falo muito... Não, palavrão, acho que não tem... Eu não falo, eu não falo, mas... Não, não... O Biel fala direto... Eu sou desbocada. Porque é aquele assunto lá, sabe, delicado... Ah, não, não, mas isso nem... Isso nem no pessoal também. É que tem uns caras que falam bastante. O Idizão, o Idizão, ele vira e mexe, ele fala alguma... O Idizão, o Idizão é maravilhoso, né, velho? Eu adoro o Idizão. Ele é meio doidinho, ele fica meio doidinho. Eu tenho uma história muito boa do Idizão. Não sei se eu vou prejudicar ele falando. Não, fala, ele não diga não. Ele gosta de uma farpinha. Não, nem farpinha, foi tipo assim... Na final do Mundial, em 2019, no Mundial... Eu acho que foi a final do Mundial, o Opel League 3, alguma coisa assim. Ele estava desconvidado, né? Inclusive, na última queda do título do Corinthians, ele estava do meu lado. E existem séries... Toda a transmissão existia em algumas normas. E uma delas era, tipo, você não pode se divulgar. A gente tinha esse briefing, né? Porque a gente estava ali trabalhando. O convidado é um pouco mais flexível, porque você é convidado. Você pode, teoricamente, falar o que você quiser, porque você é convidado. Aí, ele falou pra gente, tipo assim... Pô, mano... Pô, será que eu posso dar uma divulgada aí? Pô, chamar meu Insta aí pra galera, pô, dar uma seguida? Eu falei... Pô, o Idiz... É tipo assim... Você pode falar o que você quiser, meu big. Eu não posso. Aí ele... Pô, tu não pode, não? Tá tranquilo, pô. Deixa com o pai. Mandou assim, né? Começou a transmissão, ele põe, inclusive, aí, pra você quiser, segue lá, arroba Diego Rad. Maluco, meu Insta. Meu celular desesperado aqui no meu bolo, eu falei... Que isso, compadre? O Id é o pai. Ele é meio doido, mano. Maravilhoso. O pouquinho de número que eu tenho hoje é graças ao Idizão. Tamo junto a nós. Não, concordo. O Idizão, ó. Sabe porque tá perdendo, né? Não, eu adoro o Id, velho. Ele é fantástico, saca? Ele é gente boa demais, saca? Muito. Pelo menos comigo, ele foi, porra, muito. Não, o Idizão é gente boa. Adoro o Id, né? Ele passa por alguns probleminhas também, vira e mexe, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso Godcast. Muito obrigado a quem ficou até agora aí. Valeu, você que assistiu. Se você gostou do God, você segue o God. Se você gostou de mim, você segue o Radão também, que vai estar na descrição. Tem um Pix também. Você que quer colaborar com um Pix, um realzinho. Um real já ajuda, viu? Já ajuda aí. De grão em grão, a galinha enche o papo. Cara, queria ainda ser Godzão Bial pelo convite. Foi maneiro demais trocar esse papo com vocês. Big beijo no coração de todo mundo. A gente, a sua cidade vai estar por aí. Abraço, galera. Até o próximo Godcast. Tchau, tchau, tchau.